Quem me dera e eu pudesse encontrar o meu vecinho Quem partiu e me deixou sem amor e sem carinho Sinto uma vontade imensa e olha nos seus olhinhos Estes seus olhinhos verdes, é flor que não tem espinho Faz tempo que não a vejo, esta rosa é conversada Porém não quero perder, quem por mim foi tão amada Quero saber onde está, minha linda namorada Esta linda flor no campo, é uma rocha perfumada Eu sei que você não sabe, quanto dói a minha dor Depois que você partiu, fiquei morrendo de amor Peço-lhe por piedade, volte logo por favor Menina dos olhos verdes, que foi meu primeiro amor Menina este seu olhar, eu juro que me alucina Menina este seu olhar, eu juro que me alucina Coração bate forte, quando lhe vejo menina Este seu jeitinho lindo, confesso que me domina Este seu jeitinho lindo, confesso que me domina Depois que me conheci, minha vida é sofrer Já não fomo e nem durmo, só pensando em você Morrerei apaixonado, se você não me querer Morrerei apaixonado, se você não me querer O amor é coisa séria, machuca os corações Quando estamos juntinhos, sentimos muitas paixões Querida sua presença, me enche de emoções Querida sua presença, me enche de emoções Agora que estamos juntos, vamos viver e amar Vou falar com seus pais, para a gente se casar Sempre quero você comigo, para nunca nos separar Sempre quero você comigo, para nunca nos separar Eu falo com muito orgulho, no lugar onde vivia Cortava em duplo, bravo e do longo não caía Cortava ele na espora, que o macho até tremia Eu era bem respeitado, nos rodeios por onde ia Das minhas grandes florezas, a plateia me aplaudia Fui por mais de 15 vezes, campeão de montaria Alô meus amigos de Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina E meu querido Estadão de Goiás, aquele abraço Hoje moro na cidade, vivo de cantoria Fazendo os versos rimados, fazendo os versos rimados As mochinhas do lugar, todas elas me queriam Eu não posso namorar, era assim que eu dizia Sou peão de boiadeiro, e a morte me vigia Da vida que elevava, eu não tinha regalia Quando meu pai era vivo, ele sempre me dizia Quem procura sempre acha, era essa sua mania Mas eu sempre tive fé, em Deus e Virgem Maria Sempre faça minhas peixes, de noite e também de dia Por isso eu sou protegido, por Deus que é o meu dia Mas eu nunca fui valente, e nem mostrei covardia Coqueiro amigo, quantas vezes estive aqui Encostado em seu tronco, abraçando meu amor Quantas juras e promessas você ouviu Muitas cenas assistiu, só você testemunhou É muito triste, meu amigo, a minha sorte Hoje só espera a morte, pra afinar a solidão Deixe em seu tronco, deixa em seu tronco A lembrança do passado, o nome dela gravado Dentro de um coração Melho amigo, eu recordo com saudade, tinha mais felicidade Naquele tempo, naquele tempo de outrora Somente resta, lembrança de comigo Hoje vivo esquecido, quem amava foi embora É muito triste, meu amigo, a minha sorte Hoje só espera a morte, pra afinar a solidão Deixe em seu tronco, deixa em seu tronco Deixe em seu tronco, a lembrança do passado O nome dela gravado dentro de um coração A flor de um coração Nasce da franca O fruto nasce da flor O beijo é uma cena De carinho e muito amor O beijo é uma cena De carinho e muito amor O sereno cai em silêncio Não dá para a gente ver A brisa sopra as folhas Transformando o amanhecer A brisa sopra as folhas Transformando o amanhecer Na corte do nosso mundo Existe muita beleza O sol, a lua e as estrelas São obras da natureza O sol, a lua e as estrelas São obras da natureza O sol, a lua e as estrelas Eu me lembro e tenho saudade De uma linda professora Que me amava loucamente É bonita e a paixão Eu também amava Não posso dizer que não Somos dois apaixonados Nos vamos unir os corações Somos dois apaixonados Dos olhos e um coração Um coração bem moral Quando estou distante e bela Lembro e pego a chorar Tenho esperança que um dia Com ela vou me encontrar Sempre com harmonia Construir o nosso lar Um dia eu senti Fiz saudade Saí para lhe encontrar Viajando um dia e noite Indo pra aquele lugar Quando cheguei na cidade Alguém veio me avisar Seu amor está com o outro Eu não posso acreditar Amei a sua Seu amor que eu curar Passei a investigar Aquilo que gosta tem Foi difícil de aceitar O que houve entre nós Não devia se acabar Quem jurou Quem jurou que me amava Fez tudo de morro Sou amor que eu amava Sou amor que eu amava Sou amor que eu amava Seu amor que eu amava Minha vida é só tristeza Depois que ela foi embora Depois que ela partiu Tudo aqui pra mim mudou Tudo aqui pra mim mudou Não posso mais ter alegria Longe do que eu amava Longe do meu grande amor Já estou no fim da vida Já estou no fim da vida A minha fé me encostou E eu distante do meu bem Sou a verdade Sou a verdade Sou a verdade De um homem Seu amor que eu amava Eu sei o que ela voltar Já estou no fim da vida A minha pele encostou-me É o distante do meu bem Sou a metade de um homem Vou levando a minha vida Vou morrendo de vagar Só tenho felicidade Se eu vier a voltar Já estou no fim da vida A minha dor me consome É o distante do meu bem Sou a metade de um homem Sou a metade de um homem É triste a realidade Do mundo entenderemos Não temos garantia e nem proteção Está acontecendo muitas coisas trágicas O triste momento é só desilusão Encaramos os fatos É realidade Estamos caminhando pela contramão A humanidade está em desespero O mundo inteiro não vê solução A humanidade está em desespero A humanidade está em desespero O mundo inteiro não vê solução É verdade A humanidade está em desespero A humanidade está em desespero A humanidade está em desespero A humanidade está cheia de orgulho Só pensa em si próprio Sem pensar no irmão Não esquece que a nossa vida é passageira Não tem mais amor Não tem mais amor em seu coração Com tanta pobreza Que existe na terra Só fala em guerra e destruição Se fossem humanos Pensavam diferente Respeitavam Deus e a nossa geração A humanidade está em desespero Não esqueça Esqueça nosso passado Tudo terminou Agora só gastar esperado O que vem depois Seu coração é muito pequeno Pra gostar de dores Não aceito amor dividido E nem quero que não é meu Diz que meu nome da sua gente Peço que me esqueça Peço que me esqueça Teu amor de Deus Não aceito amor dividido E nem quero que não é meu Diz que meu nome da sua gente Peço que me esqueça Teu amor de Deus Espero que sejas feliz Por outro alguém Não posso ser Não posso ser mais um escravo Do seu amor O mundo é uma escola Para se aprender Certamente você vai sofrer A mesma dor Não aceito amor dividido E nem quero que não é meu Diz que meu nome da sua gente Peço que me esqueça Teu amor de Deus Não aceito amor dividido E nem quero que não é meu Diz que meu nome da sua gente Peço que me esqueça Teu amor de Deus Teu amor de Deus Teu amor de Deus Teu amor de Deus Na minha escola Teu amor de Deus Teu amor do vento Eu souENTIDO Tu Teu amor de Deus E nem quero que nem fui Teu amor de Deus Teu amor de Deus Teu amor de Deus Teu amor de Deus Deste meu sertão querido Quero voltar brevemente Para o lugar onde nasci Abraçar a minha gente E deixei quando parti Ouvir a leve e contente O cantar da juridí Quero estar frente à frente E ouvir suavemente O cantar entende Quero andar pelas cantinas Que sobe no horizonte Deberado a cristalina Que nasce lá na ponte Que sobe no horizonte Esconderei-se atrás dos montes Quando o dia terminar Poderíamos dispensar Sertar em uma ponte Em toda essa beleza Quero brevemente É a obra da natureza Todos devem conhecer A abaturas Toda a mesa Onde tem Tudo pra correr Só não aconselha Sertão é uma fureza Não pensei Toda a mesa 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 Obrigado.